O coração volta a bater mais forte. Começa agora o programa da coligação Coração Pontagrossense. Marcelo Rangel, vinte e três, um novo prefeito, vice-doutor Zeca. Olá, começa agora o programa da mudança. Marcelo Rangel, prefeito vinte e três. A cada dia conquistando mais corações pontagrossenses. Porque o Marcelo carrega a nossa esperança de um futuro melhor. Um futuro de progresso para a cidade e prosperidade para as famílias. Pontagrossa segue adiante, acredita e confia que chegou a sua hora, Marcelo. Este é o nosso Hospital Infantil João Vargas de Oliveira. Viajando por todo o estado com a CPI do SUS, eu conheci mais de 30 hospitais. E eu posso dizer, nós temos o privilégio de ter um hospital infantil com uma infraestrutura dos grandes hospitais. Mas hoje ele está sendo subaproveitado. O Hospital da Criança vai receber o PAI e vai fazer atendimentos especializados 24 horas por dia. Vai receber equipamentos modernos de tomografia, ressonância e cirurgias. O PAI será o nosso anjo da guarda das crianças pontagrossenses. Vem aí, uma nova saúde para a Ponta Grossa. O Hospital da Criança vai ganhar o PAI. O Marcelo vai implantar o pronto atendimento infantil 24 horas. Hoje, quando as crianças são vítimas de acidentes ou doenças mais graves, recebem atendimento no pronto-socorro municipal. Com a proposta do Marcelo, todas as crianças serão atendidas em um hospital de emergência só para elas. Com UTIs, centros de imagem, tomógrafos, centros cirúrgicos e, principalmente, pediatras especialistas. A saúde vai melhorar. O futuro de Ponta Grossa está nas nossas crianças. Por isso, nós começamos os nossos programas falando de saúde infantil. E em toda a cidade, os pontagrossenses estão aprovando a ideia do nosso PAI, que é o pronto atendimento infantil. Mas nós não esquecemos dos mais experientes, porque eles também precisam de atenção especial em Ponta Grossa. E hoje, nós não temos. Eu apresentei uma lei na Assembleia, que prevê geriatras nos hospitais do Paraná. Em Ponta Grossa, nós vamos fazer ainda mais. Nós teremos o Centro de Atenção ao Idoso e geriatras na equipe de suporte aos postinhos, nos CAS e no pronto-socorro. Os nossos vovôs e vovós também precisam de prioridades. É qualidade de vida. Chegou a hora, seu Tibagir. Eu confio em você, Marcelo. Chegou a hora, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Com o Marcelo Rangel Prefeito, a terceira idade vai receber respeito e reconhecimento. O Centro de Atenção ao Idoso vai atender nossos pais e avós, com geriatras e muito carinho. Quem precisa desse tipo de atendimento sabe que hoje isso não existe. Mas vai mudar. O Marcelo vai contratar esses profissionais e ampliar o acesso à saúde. Porque esse é um direito de quem dedicou a sua vida por nossa cidade. Aos amigos e amigas de Ponta Grossa, meu nome é Michele Caputo Neto, sou secretário de Estado da Saúde do governo Beto Richa. Assim como o governador, apoio em Ponta Grossa a candidatura de Marcelo Rangel para prefeito. Tenho certeza absoluta que com o Marcelo, prefeito, ganhará muito a saúde de Ponta Grossa e região. Conheço o Marcelo pelo seu trabalho na CPI do SUS. Conheço o Marcelo pelas audiências, sempre buscando melhorias aqui para o sistema de saúde. E por isso apoio o Marcelo, prefeito de Ponta Grossa. Chegou a hora, agora a nossa vez é Marcelo Rangel, prefeito vinte e três. Nós vamos avançar muito na área da saúde, porque o nosso compromisso principal com a população. E é por isso que o doutor já que está ao seu lado. Muito obrigado! Vamos fazer a mudança que Ponta Grossa precisa? Chegou a hora, agora a nossa vez é Marcelo Rangel, prefeito vinte e três. Chegou a hora, agora a nossa vez é Marcelo Rangel, prefeito vinte e três. Nossa cidade avançando de verdade, com o progresso rumo à felicidade. O coração bate forte no meu peito, eu acredito que é Marcelo Rangel, prefeito. Chegou a hora, agora a nossa vez é Marcelo Rangel, prefeito vinte e três. Esse aqui é um bom exemplo do trabalho que nós vamos fazer com os agentes comunitários ambientais. Chegou a hora, agora a nossa vez é Marcelo Rangel, prefeito vinte e três. Porque a nossa vez e a vez do seu neném também. Vamos fazer um futuro lindo para Ponta Grossa. Chegou a hora, agora a nossa vez é Marcelo Rangel, prefeito vinte e três. Quando foi prefeito de Curitiba, o governador Beto Richa criou um excelente programa, que também foi implantado em Ponta Grossa. Trata-se do Feira Verde. Com o Marcelo Rangel, esse programa será ampliado para um número maior de bairros e irá valorizar nossos produtores rurais na compra dos produtos. Assim, mais famílias serão beneficiadas e a cada dia a nossa cidade vai se tornar mais ecológica e sustentável. O Feira Verde é um dos programas mais importantes da nossa cidade. Mais de vinte mil famílias participam trocando alimento por recicláveis. Essa ideia começou com Beto Richa em Curitiba e hoje faz sucesso em Ponta Grossa. Nós vamos melhorar ainda mais o que já funciona bem. Levando a Feira Verde a mais bairros e ampliando a oferta de produtos produzidos na nossa região. Leite, ovos e mel. E o Feira Verde também vai receber óleo de cozinha usado, que depois de reciclado pode virar combustível e vale dinheiro. Vamos cuidar do meio ambiente e fazer de Ponta Grossa um exemplo de cidade sustentável. Chegou a nossa hora. Chegou a nossa vez. Chegou a hora. Uma grande preocupação dos pais e das mães é o avanço das drogas. Em Ponta Grossa, crianças entre 10 e 13 anos já convivem com esse mal. O Marcelo vai fazer uma cruzada contra as drogas. Além do investimento em segurança e tratamento que já falamos em nossos programas, o Marcelo quer investir em esporte nos bairros com profissionais que assegurem uma vida mais saudável para as nossas crianças. Nós estamos no Quero Quero junto com essa moçada animada. Sabe o que eles estão pedindo? Campinho! Campinho. Nós vamos investir muito em esporte na nossa administração. E vamos revitalizar os campinhos dos bairros com toda a infraestrutura. Com iluminação, enfim, até a coordenação técnica de professores de educação física. Porque se nós investirmos em esporte na prefeitura, nós vamos afastar os jovens das drogas. Esse gol nós vamos fazer juntos. Chuta aí! Aê! Chegou a hora! Prefeito 23 Marcelo vai implantar o PAI e também o Centro de Especialidades. Na Educação, creche com uma hora a mais e 12 meses por ano. Na Pavimentação, Marcelo irá trabalhar ao lado do Governo do Estado para asfaltar 4 mil quadras e passeios. No trânsito, Marcelo vai trabalhar com planejamento resgatando o IPLAN e fazendo anéis viários interligando as principais artérias de Ponta Grossa. No meio ambiente, Marcelo vai colocar em operação a coleta seletiva, criar ciclovias e cuidar dos animais, principalmente os cães de rua, criando o Centro Municipal de Atenção Animal. Falta de acessibilidade, mobilidade e modernidade. Problemas que todos enfrentam diariamente. É sobre isso que o Marcelo vai falar. Nós estamos em um ponto de ônibus. Quando se fala em mobilidade urbana, tem que se falar em passeios. Hoje, em Ponta Grossa, tem mais de 40% de toda a cidade sem passeio algum. Segundo uma lei municipal, as nossas calçadas são de responsabilidade dos moradores. Porém, eu penso diferente. A prefeitura precisa assumir essa responsabilidade nos passeios de uso comum, nas vias de acesso aos bairros e nas entradas, com padronização e prioridade para pedestres e ciclovias. E principalmente, com acessibilidade para pessoas especiais. Nós temos que modernizar toda a Ponta Grossa. E nós temos um plano para isso. Chegou a hora. No programa de hoje, você viu. Feira Verde, com mais alimentos como ovos, leite e mel. Troca de óleo de cozinha usado e ampliação do programa para mais bairros. Mobilidade urbana, melhoria nos pontos de ônibus e passeios. Acessibilidade e ciclovias. Saúde. Pai. Pronto atendimento infantil 24 horas e centro de atenção ao idoso com geriatras. Esportes. Mais campos nos bairros. Melhorando a saúde e afastando os jovens das drogas. Fale com a gente também pela internet. Nosso link é marcelorangel23.com.br. Lá você encontra mais propostas e compromissos do nosso prefeito 23. Escreva suas ideias e mande o seu apoio. Até o nosso próximo programa e muita saúde, Ponta Grossa! Bate, bate, bate coração Dentro desse velho peito Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 tum Bate coração Meu coração é Marcelo 23 Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 tum Bate coração Meu coração é Marcelo 23 Marcelo Rangel, Prefeito 23